Olá queridos irmãos e irmãs, que a paz esteja com todos vocês. Hoje daremos continuidades nas narrações dos significados de 1 Timóteo capítulo 2, estudos e comentários bíblicos. Do capítulo 1 ao capítulo 6. E o que quer dizer em 1 Timóteo capítulo 2? Vejamos. 1 Timóteo capítulo 2. Devemos orar por todas as pessoas, e Cristo é nosso mediador, e as mulheres devem se vestir com recato, e as mulheres são abençoadas ao ter filhos, e admoesta-se que elas permaneçam na fé, caridade e santidade. As pessoas também perguntam. O que Paulo quis dizer em 1 Timóteo capítulo 2? Vejam. Em 1 Timóteo capítulos 2 e 3. Paulo ensina sobre a necessidade da oração e da adoração apropriada. Ele ensina que Jesus Cristo é o nosso resgate e nosso mediador com o Pai. Ele instrui os homens e as mulheres a como se portar durante a adoração. Ele delineia as qualificações para os bispos e diáconos. E sendo assim, seguimos para leituras. 1 Timóteo capítulo 2. 1, Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões, e ações de graças, por todos os homens. 2, pelos reis, e por todos os que estão em iminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda a piedade e honestidade. 3, porque isto é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador. 4, que quer que todos os homens se salvem, e venham ao conhecimento da verdade. 5, porque há um só Deus, e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem. 6, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. 7, para o que, digo a verdade em Cristo, não minto, fui constituído pregador, e apóstolo, e doutor dos gentios na fé e na verdade. 8, quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira nem contenda. 9, que do mesmo modo as mulheres se ataviam em traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças, ou com ouro, ou pérolas, ou vestidos preciosos. 10, mas, como convém a mulheres que fazem profissão de servir a Deus, com boas obras. 11, a mulher aprende em silêncio, com toda sujeição. 12, não permito, porém, que a mulher ensine, nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. 13, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. 14, e Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. 15, salvar-se-á, porém, dando à luz filhos, se permanecer com modéstia na fé, no amor e na santificação. 15, e assim, fechamos a leitura do 1 Timóteo capítulo 2, estudos e comentários bíblicos. 15, meus irmãos, peço a todos vocês, que se inscreva no canal no Youtube, é muito importante para que eu possa dar continuidades nesse trabalho tão glorioso, em nome de Jesus, amém. No TikTok, vocês encontram o botão do Youtube, na bio do meu perfil, clica lá, e se inscreva, e Deus vai te abençoar, em nome de Jesus. Eu fico por aqui, abraço a todos, fiquem com Deus, e até os próximos vídeos.